O jogo tá rodando bem aí pra vocês? Sou Kuna, sou Kuna, né, meu? Por que você é o Hara-Juku? Você está aqui, você está aqui. 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 Ei, você está aqui. A Nobara é incrível, ela é linda. Ah, eu lembro dessas maldições aqui, hein? Pois é. Não é fácil. Não, não. Não, não. Você está aqui no Nobara. Ah, tá bom. Por que você está aqui em Tokyo? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Espera, espera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está bonito, né? Está bonito, realmente está bonito. Você está aqui até hoje. Por que você está aqui, pessoal? Se você não está aqui, pessoal. Isso aí, pessoal, você está aqui. É que você está aqui, pessoal! Você está aqui. Por que você está aqui. Temos assim. O que você está aqui. Lá, eu recebo isso. Foi! 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 Morde de salzinha tranquila! Foi! Ai! Foi. Uma audiçãozinha tranquila. Tá muito bom, tá muito bonito. Tá muito bonito. Um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Yuuji, você está com medo, não é? Não, 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 não é? Eles conseguiram fazer um jeito rápido a campanha, não é? Eu quero ver quando for uma hit. Vai ser insano. Vamos lá, então agora luta com dois, hein? Agora luta com dois, hein? Agora luta com dois, hein? O jogo está rodando bem aí para vocês, galera? Aqui para mim está uma delícia. 144 Hz, todo no talo. Full HD. É daquele jeito, sabe? Bem, bem bom. Vou lá, então acho que você tá escondido. Os caminos não nos lembraram? Talvez você não fosse acessado. O personagem continuou. A sueça nas massas da humana. No risco, não é? A sueça é muito mais, não é? Tempo ver a morte. Qual é? A sua espécie na nossa vida. Tempo ver o impulso através do que as suas cabVIções estão estivessem. Ah, mano, eu sou crítico do... De anime e de jogo, tá ligado? Quando o jogo não tá bom, eu falo Até em um momento eu tô gostando Bastante, tipo Muito bom Achei a temática, o jeito como eles separaram as temáticas Pra contar a história Achei incrível Trilha sonora eu não vou nem falar, que os caras acertaram demais Graficamente falando, o jogo tá bem bonito Até o momento eu tô gostando bastante Um jogo de luta, mano Ah, sim A maldição Powerpoint? Não, mano, tá bem feitinho Tá bem, bem... Eu achei legal pelo fato deles... É porque assim, eles não podem colocar na íntegra Senão o jogo vai ficar muito gigante, tá ligado? Então eles colocam os pontos principais Muito, 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 muito legal Até porque quem quer ver a história assiste o anime, né? Fácil, 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 fácil Vai ser fácil, vai ser fácil Forma o jogo, muito, 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 muito... Fácil, muito, 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 muito... Mãe, se você vai ficar usado, né? Mãe, você conseguiu? Achei a porta com esse maximum Mãe, você vai ficar usado, mas eu vou ficar usado Achei a porta com esse minimum E aí Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. E aí, Vico, como é que você tá, meu querido? Boa noite. Tudo jóia, mano? Você tá benzão? Você tá jóia, mano? Peraí, gente, deixa eu só fazer uma paradinha aqui pra gente continuar. E aí, deixa eu mandar aqui. Beleza, tudo de bom, mano. E por aqui? Por aqui tá tudo ótimo, mano. Jogando esse grande lançamento da Bandai Namco. Incrível, 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 incrível. Muito bom. Sushi. Eles adoram sushi, né? Parece Zoom 100, né? Eles foram atrás do Sushi Men. Apareceram de maldições. Apareceram de maldições. Esse anime, cara. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, cara. E aí, SAE, E aí, E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma